É dor de barriga, cara. Você vai me encher a mão, cara. Vai, cara. Vai, vem, vem. Cara, você não tá bem mesmo, cara? Meu Deus, velho. Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. Caramba, mano. Que isso, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Caramba, você tá louco, cara. Nossa, você é só que o caralho. Que porra, que porra, que porra. Que porra, que porra. Que porra, que porra. E aí Ai, ai... Ai, paio. Ai, socorro. Ai, meu Deus, socorro. Ai, fiado, o que é isso?! Ai, que nojo! Ai, desculpa. Por caralho, demorando. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus, ai... Sai daqui! Sai! Ai que nojo! Eleva do capiroto! Que nojo! Sai daqui! É uma porta! Ai que nojo! Ai que nojo!